Ele vai brilhar, não é igual a nenhum No autódromo é o meu número um É a serera, Rory! Brilha, garoto! Rory! Um carrinho veloz Rory! Uma estrela entre nós Ele vai chegar em primeiro lugar Cuidado, Rory! Eles vão te alcançar! Vai, garoto! Rory! Um carrinho veloz Rory! Uma estrela entre nós Rory! Um carrinho veloz O primeiro dia de Rory